Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Olha quem está aqui E aí Scudeiro? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui Gente, o Scudeiro Eu lembro, lembra daquele vídeo Daquele menininho, quanto custa o outfit? Eu mandei, quanto tempo faz aquilo? Acho que deve ter um ano mais ou menos Um ano, eu vi aquele vídeo, na hora eu mandei mensagem E aí vocês responderam, né? É, na verdade na época a gente respondia no perfil do gordinho do outfit Mas a gente não responde mais Mas a gente tentou responder, você nunca mais falou nada Não então, eu não falei, porque daí na época Eu fiquei meio assim, eu falei, cara Ele é... porque ele é menor de idade Eu falei, eu vou lá falar dos looks De dinheiro, eu achei meio assim Porque ele é menor de idade, eu não falei mais nada Aí eu vi que você tava fazendo uns vídeos No teu canal, e um monte de gente falando O que era verdadeiro falso, um monte de gente marcando Fala Matheus, fala Matheus, fala isso Aí eu fui lá ver, eu falei, gente, é o Scudeiro E aí a gente tem um amigo em comum, que é o Lucas Jagger Aí eu falei, deixa eu trazer logo o Scudeiro Pra gente ficar amigo, pra ele não falar das minhas coisas falsas Mentira Ó, estou dando liberdade Pra ele no canal dele Pode falar dos meus looks quando for verdadeiro, fala Quando for falso, fala, não tô nem aí Pra vocês que tão pedindo a cabeça do Matheus, agora não tem valor mais nenhum Pode, pode, à vontade Tô nem aí A gente vai falar de looks De pessoas brasileiras Que tem estilos legais E aí foi difícil achar, viu gente Porque daí eu falava assim, vamos dessa pessoa que eu adoro Aí é falsificado Então eu falava, então vamos em outra Porque eu falei, eu não quero Eu tô acabando... Eu tô me tornando um vilão, mais ou menos Eu não quero, gente, que vocês fiquem pensando isso de mim Eu vou numa festa de famosos e as pessoas ficam achando que eu tô avaliando todo mundo Eu tô a paisana É só uma tag do meu canal, calma Ó, vamos lá Vamos começar pelo Davi Esse look do Davi Então, eu tenho acompanhado o Davi nas redes sociais E eu tenho visto ele fazendo muitas compras de tipo Principalmente o Versace Chain Reaction Que é o tênis favorito da Versace que tem agora E é tudo original do Davi Davi é tudo original? É tudo original Você acredita que ele veio aqui em casa e a gente tava conversando Ele gastou, tipo assim, 20 mil reais numa compra tipo de dois tênis Mas é Mas é Tipo assim, eu Davi, são dois tênis, vai comprar agora Porque tipo assim, calma, pensa que é esse mesmo Não, vamos Ele comprou Davi tá... Esse look dele, quanto seria? Com o dinheiro, né? Então, só esse tênis aqui é um tênis de mil dólares Já começa por aí Eu acredito que ele comprando aqui no Brasil Ele tenha pago em torno de 6.700 reais Então, só o tênis, 7 mil reais É tipo isso E esse? É o mesmo tênis em outra cor É um tênis de no mínimo Ele pago no mínimo Ah, eu quero um tênis de 7 mil reais Mil dólares Qual cor você quer? O verde ou o branco? Ah, os dois Você tá sem Joyce Ele tem todos Ele tem o verde ou o branco, ele tem todos Ele tem todos Mesma coisa Mil dólares Esse daqui ainda é das cores novas Esse é muito lindo Ele tem tipo uma cor de caneta Bic Assim, é bem legal Kevin Kevin Então tá, esse look aqui Eu conheço o stylist do Kevin Eu sei que é tudo original também Porque ele não ia permitir que ele usasse Coisa... fosse réplica Ele tá usando esse cinto Que é da primeira coleção da... do Virgil Abloh Como diretor de designer da Louis Vuitton É um cinto de quase 4 mil reais E só esse lencinho que tá no bolso dele aqui Era o que eles chamavam de bandana E eles tão usando como lenço Mandou muito bem É uns mil Agora O que deu o cinto e o lenço? E o sapato é... é um sapato de quase 4 mil também É um salvatore ferragão 10 mil reais Só o lencinho, o cinto e o... Esse tá com a bala Deu 10 mil? Deu Acho que ele até passou, se bobear 10 mil Falta a roupa Ah, esse é simples, esse Gucci aí Esse aqui é um look pra ele usar em casa É, pra gente usar pra ir dormir, né, Joyce? Balenciaga, o moletom da Gucci Esse é um look mais tipo assim Ai, vou ali, chegou a pizza Vou descer pra pegar Pode botar aqui tudo junto aí Mais uns... Hum, peguei a pizza Chegou a pizza, deixa eu ir Rodrigo da GR6 Então, foi bom você falar disso Porque a maioria dos funkeiros que eu vejo Com exceção desses que a gente falou agora Eles usam muita coisa réplica Produto de Outlet Eu também quero deixar claro Que eu não tenho nada contra As pessoas não são melhores ou piores Porque usam alguma coisa original Ou alguma coisa fake Não tem nada a ver Eu simplesmente, o meu trabalho É dizer o que é fake e original É só isso Tá, Rodrigo E essa calça do Rodrigo, ela é original E vale uma nota isso aqui Vou até pedir pra minha assistente Lari, quanto que vale essa calça da Gucci? É uns 6,5 Eu lembro, era 6,5 6,900 É uns 6 mil reais, 7 mil reais É, você coloca 7 E ele tá usando uma bomba da Dolce Cabana Acabei de ver aqui É Dolce Cabana e uma mochila da Gucci Esse daqui tá muito mala Ele tá muito mala Quanto que dá esse look do Rodrigo? Cara, eu chutaria quase... Ô, Rodrigo Quero um salário Rodrigo tá bem Contrata nós também Contrata nós, Rodrigo Bruna Marquezine Cara, eu adoro a Bruna Antes eu não gostava tanto do estilo dela Mas pra mim ela tá arrasando agora Essa camisa Eu tive na Prada na semana passada Tava 3.800 reais essa camisa Mas não é nem a questão do valor É o meu gosto Eu acho linda demais E ela tá usando uma Búfalo London Que pra mim é a peça feminina Que eu mais gosto ultimamente É uma bota aí que varia de 650 a 1.200 reais Eu não achei tão caro Mas eu achei mais bonito Esse Altar de que é Versace aqui? Acho que é É Versace É Versace Cara, quando é uma jaqueta Versace Eu não consigo pensar em menos de 10 mil Não tem como ser E eu acho que a calça é Versace também Então assim Acho que é da mesma coleção Essa da Burberry Ela tava num dia simples Ela tava full Burberry Calça Camisa Exatamente Porque isso é da coleção nova Mochila E boné Meu Deus que absurdo Só essa calça aqui Tipo Sem ser essa da Ricardo Tisse A última vez que eu tinha visto Era 4 mil Acredito que essas três Tornou de 6 Essa camisa Eu tenho uma de manga comprida Que não é dessa coleção nova Paguei 1.800 Essa camisa aqui é o dobro da minha Então quanto que tá esse look aí? Ó Seis Três e pouco Dez O boné é 1.500 Eu falaria uns Tem a mochila Com a mochila Tá aí a mochila Com a mochila Essa mochila aqui é uns 6 conto Ah É muito dinheiro, gente É outra Cara, é muito dinheiro Muito dinheiro Léo Picom Eu amo o Léo Picom Precisa lembrar vocês que eu já beijei ele na boca, gente Eu adoro o Léo também Eu sei que as roupas dele são originais Porque de vez em quando a gente se encontra A gente não é muito próximo Mas a gente vai nos mesmos eventos Esse moletom da Gucci aqui também tá em torno de 4 mil reais Essa é uma calça da Adidas, né? Acho que ele é patrocinado Não tenho certeza Não tem um alto valor Mas eu gostei do look dele Tava bonito E ele tá vestindo um easy É um tênis em torno de 2 mil reais Então Então esse look aí O pessoal tá humilde O pessoal tá humilde Essa jaqueta dele é um absurdo 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 Eu tinha perguntado pra você ver o que você ia falar Você lembra de mim que eu perguntei? Que essa jaqueta do Léo é verdadeira ou falta? Eu tenho Você ganhou ela? Não, eu comprei Lá em Paris Eu sei que é Ah, então Eu queria ver o que você ia falar Essa jaqueta aqui é uns 12, 13 mil reais Ela é linda demais Eu já vi essa jaqueta na Gucci Inclusive o vendedor que me atende lá, atendi ele também Esse look Eu não gosto muito desse look Mas ele tá de full butcher Ele tá com o tênis da Gucci E com esse corta-vento, né? E a cueca aqui Uhum Tá onde é? Do Homer Simpson? Eu não sei qual é Eu não sei quanto custou esse look De verdade, Matheus Não vou inventar valor, não Tá Essa jaqueta Essa jaqueta é incrível Eu tô vendo que ele tá usando o Tommy O Léo trabalha com o Tommy, eu acho Trabalha, tenho certeza Tirou muita onda nesse job, hein? Esse tá demais Tirou onda, né? Esse look da Jade Ela tá com uma blusa básica branca Com essa saia jeans Eu achei linda A composição dela Ela tá usando o cinto da Gucci em torno de dois mil reais Pode ser um pouquinho menos E essa mochila do Louis Vuitton aqui É a favorita das blogueiras É tipo uns dez pau Dez pau Esse look era de caneta do Léo Pra mostrar o cinto Esse dia foi o dia, inclusive, que eu conheci o Léo pessoalmente Foi numa coletiva de imprensa do São Paulo Fashion Week Ele tava usando essa camiseta da Côme de Gaston Não é tão cara, também não é barato É uma camiseta de 100 dólares Mas eu prefiro, às vezes, que não seja tão caro Que seja bonito Do que ser uma coisa espalhafatosa Só por causa do valor Uhum Ele tá usando o cinto também da primeira coleção do Virgil Como diretor da Louis Vuitton E ele tá usando o Gucci Rhyton Então, aqui, 100 dólares 400 reais Pode botar nesse cinto aí uns três conto 3.400 mais quase 4.000 Já deu quase 7.000 reais esse look dele Saulo As coisas estão muito caras, sério Você não vai acreditar no que eu vou te falar Existe uma coisa chamada resale Você compra as coisas e no dia seguinte Ela tem um valor de revenda Porque é muito exclusivo Esse tênis custava 900 reais Chuta quanto vale esse tênis hoje em dia? Quanto? 15.000 15.000? 15.000 Saulo saca um sapato de 15.000 É, e eu tenho certeza que ele comprou de revenda Ele pagou mais ou menos isso Um de 15.000? É Camisa da Givenchy Sala é gato, né, Joyce? É porque eu ia ser ele aquele dia no vídeo de quem mesmo? No Guiara Hoje É, fui conhecer ele no vídeo do Guiara Hoje E comecei a apaixonar pelo Saulo Por quê? Ah não, eu conheço assim Pra você ter ideia Eu conheci o Saulo Antes do projeto musical dele virar Eu tava passando com o meu cachorro Na Olegaro, lá no Rio Ele me parou pra falar com o meu cachorro Ele falou que tinha um grupo, um 444 Deu um mês, o cara estourou Foi tipo isso Mas eu nunca mais tive contato Saulo, vamos gravar Gostei, então foi uns 15.000 Camisa de Benchy O Saulo foi do original também, né? Foi do original E tem cara mesmo Anitta Os mesmos vendedores que atendem Ele me atende É Pra lá no Village Mall que eu sei Cara, a Anitta Ela destruiu isso aqui Ela tá toda de Versace Tipo, eu gostei da atitude dela na foto Juro que eu não sei nem te dizer o valor disso aqui Mas é um absurdo Isso aqui é a cara da riqueza Eu ganhei uma calça dessa do Dudu Farias ontem Mas não é a legging, é a calça calça Tipo jeans mesmo, né? Tipo jeans, gente Vou fazer uma capa de revista Ela E aí ele me deu Aqui ela tá com uma blusa da Versace Ela tá com a calça da Versace Com o cinto da Versace E com a pulseira da Versace também Sim Arrasou Cara, olha que absurdo Esse conjuntinho da Louis Vuitton Olha que absurdo Deixa eu ver uma coisa Ela tá com um short E tá com essa camisa da Louis Vuitton É como se fosse tipo um pijama Tipo, uma roupa pra ficar em casa Cara, eu não chuto menos que o conjunto completo é 15 mil reais Não chuto menos que isso Que o Louis Vuitton é caro mesmo Esse meu Eu tive na Dolce essa semana Foi que me apresentaram Essa camisa é semelhante à que ela tava usando na foto anterior A Anitta? É Mas a Anitta era a Louis Vuitton Só que dela era a Louis Vuitton Mas era tipo com a mesma proposta Com essa manguinha assim Eu não sei te precisar o valor disso Mas se eu fosse dar um chute Eu falaria uns 13 mil Balmain, né? Você tem os contatos, né, Matheus? Tá aqui a foto A foto do Matheus tá aqui, ó Ele no evento da Balmain Linda essa jaqueta, linda E eu não sei o valor disso Juro que eu falaria que isso aqui não tem valor É muito incrível Cara, eu também não sei o valor Esse evento a Balmain vestiu E o Olivier e a turma deles trouxeram nas malas Essas roupas de desfile que só tem em Paris Você costuma acertar o preço das coisas antes de ver? Cara, eu sei que eu tenho um olho, tipo, muito chato Assim, às vezes eu chego num lugar e eu gosto da coisa E eu vou ver, tipo, é caro Tipo, eu nunca olho e gosto do negócio barato Tipo, me dá muita raiva Eu tenho essa sorte, de vez em quando eu gosto Mas eu também tenho muito assim Eu olho e sei mais ou menos quanto é Se eu fosse falar esse aqui eu falaria 25 mil euros Só a jaqueta É muito absurdo essa jaqueta Eu acho que é tipo isso também Eu acho que às vezes deve ser uns 6 mil dólares 6 mil euros 6 mil euros 5 é quanto? 30 É mais ou menos isso Mas é incrível Tá, esse meu Ai, amo, Taiga Salvo engano essa camisa dele é Balenciaga E o Taiga Mas é que, só esse colar aí a gente tá falando de meio milhão, né? De reais Eu chutaria assim, tipo Não, é Tipo, 200 mil dólares Meio milhão de reais Porque a gente tá acostumado a ver o pessoal usando muito cordão com zircone e tal Pra poder simular essa estética que os gringos usam Só que lá fora o pessoal usa essas cubanings de diamante de verdade Ele tem joalheiros especializados pra fazer peça pra essa celebridade Cara, esse aqui é um cordão de 200 mil dólares, assim, pelo menos Camisa Balenciaga Meio milhão de reais 500 mil reais Esse óculos aqui é 4 mil É o óculos novo da Louis Vuitton também Joyce, vamos fazer um shopping aí Eu acho que deu quase um milhão aqui, cara Quase um milhão? Se era 200 mil dólares na corrente, deu quase um milhão de reais Essa camisa aqui Essa camisa não é menos que 1.200 dólares Ele tá usando um... Ele tá com um look de um milhão de reais Olha o Vuitton Ah, então deu um milhão Olha o anel Olha o anel Anel de diamante Esquece, Taiga não tem valor Não tem como 1 milhão de reais Não dá pra mensurar isso Galera, antes de acabar Cutuca, comenta, compartilha Faça isso com muito amor e carinho pra vocês Em vídeo novo todo dia À 1, às 5 e às 8 O Escudeiro também tem canal Que ele fala de looks, de verdadeiro, falso Meu canal vai tá aqui embaixo Com o meu Z do Instagram Segue lá se você quer acompanhar conteúdo de moda urbana A gente posta vídeo todo domingo Travis O Travis O que tem de interessante no Travis É que ele é um trendsetter Ele não precisa necessariamente Muito comprar as coisas Porque as próprias colaborações dele Já tem tanto valor Só pelo nome dele Que ele usa os próprios produtos Nessa foto aqui, por exemplo Ele tá usando um tênis Que é dele com a Nike Vale uns 700 dólares Até uns mil também o pessoal paga É um Jordan Low Só porque eles viraram o logotipo da Nike Ao contrário Tipo, tem um valor absurdo Eu não tô conseguindo nem identificar Tipo, o grife Que ele tá usando aqui O Travis Tem uma Leviton ali, né? É, tem essa Leviton aqui do lado Mas o Travis, ele Por si só A imagem dele é muito cara Né? Ai, quero lembrar o Travis É, ele tá solteiro, né? Travis, call me Gente, eu vou encerrar por aqui Com o Travis, então Valeu!